As embalagens dos remédios distribuídos pelo Ministério da Saúde vão mudar. Antirretrovirais e medicamentos para tratamento de hepatite, rancenias e tuberculose são alguns deles. A meta é tornar mais fácil para o paciente saber qual remédio deve tomar. As letras nas caixas, ampolas, frascos e cartelas passam a ser na cor branca com fundo verde. O tamanho do nome do princípio ativo será duas vezes maior que o da marca comercial. A logomarca do SUS também vai ser maior para reforçar que se trata de um remédio gratuito e com venda proibida. O novo modelo começa a valer daqui a seis meses. Os estudantes de direito da Universidade do Estado do Amazonas realizam amanhã atendimento gratuito à população de assistência jurídica sobre processos já existentes nas áreas de direito previdenciário, familiar, cível, criminal, trabalhista e juizados especiais. E olha, também será prestado atendimento psicológico, odontológico, emissão da segunda via da carteira de identidade e até corte de cabelo. Os atendimentos acontecem amanhã, como eu falei, no Centro Comunitário da Comunidade Arthur Bernardi, na Avenida São Jorge, entre a Rua Cachoeira e a Avenida Constantinoneira, das oito e meia da manhã até o meio-dia. E hoje o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, cumpriu a agenda oficial aqui no Amazonas. E quem acompanha a visita é Larice Neves. Olá, Larice! Olá, Mariana! A visita do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, começou com um sobrevoo de cerca de uma hora e meia pelos municípios de Manaqueri e Careiro da Várzea. Lá, ele conheceu a realidade de algumas famílias atingidas pela cheia. Depois, ele, junto com o governador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga, seguiram aqui para a sede do governo na Compensa. Eles conversaram e o ministro anunciou o repasse de R$ 78 milhões para o governo do Estado. O dinheiro vai ser dividido assim. R$ 8 milhões vão ser revertidos para ajuda humanitária, as pessoas e famílias atingidas pela cheia. R$ 30 milhões vão ser repassados depois da cheia para a recuperação das áreas atingidas, essas encostas, desbarrancamentos. E R$ 40 milhões para um programa que vai levar água potável para o interior do Estado. A visita do ministro, Fernando Bezerra, já terminou aqui em Manaus e a gente mostra com mais detalhes hoje no Jornal em Tempo, às 6h15. Larice Neves para a CBT Notícias. Obrigada pelas informações, Larice. Olha, hoje também no Jornal em Tempo você confere uma reportagem especial sobre casos de pedofilia em Nova Olinda do Norte. Circula pela cidade um vídeo em que um vereador aparece molestando uma jovem de 14 anos. Mas este não é o único caso que preocupa o Conselho Tutelar da cidade. Há também casos envolvendo ex-secretários municipais e até professores. E olha, até agora ninguém foi preso. Você já pensou em aprender disciplinas escolares por meio do lixo reciclado? É, em uma escola da Zona Norte de Manaus, o lixo se transforma em brinquedos e já faz parte do dia a dia dos alunos. A brincadeira se chama tabolixo. Parece complicado, mas é apenas um jogo de boliche onde se usa garrafas pets e envolve tabuada e questões gerais. No início, era apenas um trabalho dos alunos sobre materiais recicláveis. Hoje, se tornou uma nova forma de ensino e aprendizagem. O comportamento de quem participou do tabolixo no campeonato do ano passado teve uma desenvoltura melhor enquanto participação em sala de aula. Até temos um exemplo aqui que a professora de história, que ela não está presente aqui, a turma dela estava bastante desmotivada e ela aplicou o tabolixo na história e o pessoal reagiu com bastante entusiasmo. Aqui o método convencional de ensino ainda é o mais utilizado. Mas depois que o projeto entrou em cena, os resultados foram satisfatórios. Luiz é um dos mais dedicados e diz que aprendeu muito com o tabolixo. Melhorei bastante, aprendi muitas coisas aqui na escola e consegui passar de ano. Do lixo ao lúdico. Aproximadamente 120 jovens participam do projeto. Além de desenvolver um raciocínio rápido, a consciência ambiental, tão discutida nos dias de hoje, também é acrescida no aprendizado desses jovens que são o futuro do nosso país. Jovens que tinham dificuldades de aprendizado passaram a se empenhar mais. Uma forma de interação com o ensino e com o meio ambiente. Melhorou também por isso, respeito aos pais, tem que ter raciocínio rápido, bem melhor. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima!